E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio passado, nós trouxemos o Morgana de volta à equipe, e junto com ele veio a Beauty Thief, aka Haru Okumara, a filha do CEO do Big Bang Burger, ou da Okumara Foods, o dono do próximo palace que nós iremos invadir. E se eu me lembro bem, nós temos um notebook para reparar, nós compramos algumas peças dele e só faltava juntar todas. É meio anticlimax, eu sei, estávamos apresentando o episódio falando que a filha do próximo alvo que vamos enfrentar, ela meio que se juntou a nós e do nada eu tô lá consertando o notebook, mas sei, eu preciso de ProEficiency, e o Jack ele quer ter um lugar onde ele pode conversar com as pessoas sem ter que ficar usando seus dedos toda hora pra botar numa tela. É meio chato, eu também não gosto de usar o celular de vez em quando, eu prefiro muito mais a experiência de teclado, teclado. Então, é, porque eu estou levantando esse assunto agora e não faço a mínima ideia. Mas ganhamos ProEficiency, estamos longe de maximizar isso ainda, mas... Wait, what? Olá, seja bem-vindo aos negócios obscuros de Tanaka. Eu repito, os negócios obscuros de Tanaka. Aqui nós vendemos itens valiosos que não são circulados pelo público geral por aí. Ah, eu tinha conhecido em algum lugar. Está curioso quanto aos nossos itens? Você tem acesso aí. Se quer alguma coisa, você tem acesso a tudo. Que diabos é isso? Estava aí quando nós... Era pra isso aparecer automaticamente. Negócios obscuros. É como se fosse um shopping online. Ah, bom, isso chamou minha atenção. Vamos dar uma olhada depois quando tivermos mais tempo. Você provavelmente vai querer dar uma olhada nisso quando você tiver mais dinheiro também, Mona. Porque eu já vou dar um spoiler. As coisas não são baratas nesse site. Mas é assim que as coisas funcionam. Esse é o charme dele. As pessoas estão começando a falar sobre o nosso próximo calling card. Devemos enviá-lo logo. E é exatamente o que nós vamos fazer. Talvez não hoje, não agora. Mas nós já temos a nossa deadline. E se vocês querem tanto ir para o Palace do Okumura... Vocês vão ter que esperar um pouco. Na verdade, nós vamos chamar o pessoal para cá. Porque temos um lugar para invadir. Mas diferente do Palace do Okumura... Nós iremos finalmente invadir o Mementos mais uma vez. Ah, é isso certo? Então, o que você quer dizer com o tempo perfeito? Ah, sim. Então, minha ideia potencial é boa e tudo bem. Mas eu vou precisar de sua ajuda para tirar ela. Você pode me dar uma mão? Claro. Mas... Ah... Não é muito estranho, ok? Não tem medo. Isso é totalmente como algo que você vai ter, Yusuke. Claro. Se você não tem interesse, você não é obrigada a ajudar. Não, não. Isso parece incrível. Ah, mas... O que se nós tivéssemos fazer isso antes? E eu não vou mentir. Eu espero também que essa estrela conceda esse desejo, porque eu quero muito ver esse lá no Tchack. Enquanto isso, nós temos muitas missões para fazer a revisão aqui. Vocês já devem estar... Essa não. Eu vou pular o vídeo. Eu não aguento mais. Eu não gosto de ver as missões sendo revisadas pelo Morgana. Não se preocupe. Eu também não. E é exatamente por isso que nós iremos pular todas elas. Então... É. Vamos só. Com licença, Morgana. Ah... É. Muito obrigado. Sim. Tem aquela lá. É. Aquela mesmo. Vocês já viram todas as missões? Vocês já estão parados com a série. Vocês não pularam os episódios. Então vocês sabem que nós temos as missões principais da Taita Kemi com Yamara. Nós temos da... Da Kawakami, que tá super atrasada com os pais do... 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 Do garoto lá, que eu esqueci o nome. E também tem a missão do Hacker. Que tá por aí em algum lugar. Então, essas são as missões principais que nós queremos enfrentar. E também tem as outras que nós vamos fazer também, só porque queremos fazer e... É. Vai ser uma longa jornada. Então, me aguardem. Ou melhor, me acompanhem nela. Porque... É. Esse é o episódio do Mementos. Então... Vai ter bastante lição. E... E exploração. E... E... Eu vou ficar bastante tempo aqui. Eu já tô até prevendo isso. Oh, peraí. Eu tô recebendo um sinal. E tá vindo lá de baixo. Oh, adivinha só. Uma nova área foi revelada para nós. Quem diria. Parece que estamos ficando mais populares conforme vamos derrotando os caras dos palaces. É. A nova área foi confirmada nos Depths. Eles estão no site do Mishima e coisas. E mesmo agora, ela está lentamente expandindo. A mais que nós se tornamos o tema da conversa, a mais que o Mementos se expõe. Talvez é o outro caminho. O que você quer dizer? Nós estamos expandindo isso. Ou talvez o Mementos brinca mais passagem a mais que o Mementos brinca mais prevalentes na cognição do público general. Como... Ter uma admissão gratidão por ser popular? Isso é bem-vindo. Por real? Isso é incrível! Na verdade, você é incrível, Futaba. Como você descobriu isso? Um pedaço de cacete. O amor de Nix, Morgana, é bom tu não ficar deprimido de novo. Hã? Ah, o que será que mandou? Vamos checar, Joker. Começa a infiltração. Keep your head in the game. Certo. Falou e disse, Morgana, vamos adentrar no Mementos mais uma vez. Mas antes, eu acho que tem uma coisa que eu preciso fazer. Agora sim está bem melhor. Essa será a última homenagem que farei ao Raidou, já que infelizmente ele não será jogado por ninguém quando lançar o SMT3 Nocturne Remastered, já que o Dante foi confirmado para ele. Eu não poderia estar mais feliz por isso, mas, hein, eu sinto muito, Raidou. Você ainda é incrível, mas é o Dante, cara. Bom, vamos começar a exploração no Mementos. Mas pode não ser Igors necessariamente, tipo, ela tem cabelo azul, mas é espetada. não tem cabelo espetado. Uou! Eu não estava esperando por isso, é a primeira vez que acontece o RNG para mim. Qual a hora de saca da futava, cara? Não se resta com isso. Não se resta com o seu lado. Vamos ver o seu lado. Boa noite, Panther. Não se resta com o seu lado. Não se resta com o seu lado. Não se resta com o seu lado. Bom, eu decidi dar uma pausa aqui na nossa área de descanso para poder conversar com a minha equipe. É uma parte importante de ser um líder e... Como está todo mundo? Joker, você está todo cagado aí. Você está bem... O quê? Eu estou cheio de energia, cara. Se quiser, pode contar comigo. Ei, eu não estou cagado. What the fuck? Ok, deixa para lá. Que se dá. Eu me arrependi completamente agora. Oh! E essas cheiras devem ser dos guardiões do Itakase. Esses dois parecem super de boa aí. Eles estavam ameaçando a professora Kawakami usando o incidente que aconteceu com o seu filho que morreu. Mas a senhora Itakasewakami não fez nada de errado, não é? Nós temos que ajudá-la. Você está pronto? Vamos nessa. É claro que eu estou pronto, Morgana. Eu estava pronto há alguns meses atrás quando eu já devia ter terminado esse Confidence. Dinheiro! 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 Depressa! É a sua responsabilidade me dar mais dinheiro. Roupas, bolsas e maquiagem. É tudo o que eu quero. Quem diabos são vocês? Oh! Vocês são aqueles Phantom Thiefs que estão lá nas contas? Não tem porquê vocês usarem a gente como alvo. Eu não preciso de uma mudança de coração. Aquela professora incompetente é inútil. Ela deveria ser grata de ser uma fonte de dinheiro para mim. Não, cara. É você que é um incompetente aqui. Calado! Aquela calacana entrou no meu caminho. Eu e o Zé o que aconteceu com o meu filho para poder devolver a sociedade para fazer eles pagarem. Eu não vou perder. Não, paralitistas, eu estou com vocês! Ok. É um Oberon. O carinha principal aí. E a outra é uma Titânia, se eu não me engano, era esse o nome certinho. Mas nós vamos acabar com eles aqui. E eu não sei se eu vou conseguir, mas eu adoraria de verdade dar hit kill nesse cara. Eu estou sem um persona para me dar concentration, mas tudo bem. Eu vou usar o Tauru Kaja da Psaurus. Vai ser um bom dano de qualquer forma. Eu não acho que eu vou conseguir dar hit kill sem a concentration, mas ainda assim é uma boa chance de eu conseguir dar bastante dano e talvez dois itens serem o suficiente. De qualquer forma, eu vou ter que entrar em modo de guarda com ele se eu quiser ter essa chance. Anne? Não! Ah, você está bem. Ok, então vamos aproveitar o turno da Anne para poder dar o Tarunda. Aliás, eu posso usar o Dormina nesse cara. Ela tem a fraqueza da Tissânia, mas eu vou usar o Dormina nele porque assim eu posso... Oh, fuck. Não, espera. Acabou de passar na minha cabeça. A fraqueza dele não é física. A fraqueza dele é saio. Ai, caramba. Ok, eu vou ter que usar a habilidade de saco neto mesmo e... É, não foi. Eu estava contando ainda a hit kill mesmo sem o concentration se eu pudesse usar o... Ai, meu Deus. Está legal. Tudo bem. É. Não foi hit kill, mas ainda assim foi um bom dano. E olha só, a Tissânia quase que morreu. Foi bom. Eu vou aceitar essa falta de dano que nós demos neles e... Considerem isso um hit kill, tá legal? Porque eu quero humilhar vocês de tanta raiva que eu tenho desse Confident não ter terminado mais cedo. É tudo culpa minha, cara. É tudo culpa minha. Mas bom, conseguimos o Flash Bomb na Makoto é uma habilidade muito maneira que... Eu provavelmente vou colocar na montagem. Vocês estão me desprezando agora também, né? Lá no fundo, vocês estão rindo de mim. Marcas, estética, sem elas, as pessoas vão rir de mim. Do que você está falando, mulher? Ahn... Nós somos péssimos seres humanos. Nosso filho Taki e seus pais eram diferentes. Os pais deles eram de uma classe alta da elite com grandes nomes e corporações. Sempre nos olhavam com um olhar tão frio. É por isso que eu deixei nosso filho experimentar nessa experiência também. Eu me sentia bem vendo ele aos poucos fracassando depois de tanto trabalho duro. simpatético, cara. Eles estavam mesmo errados. Agora eu não sei se os pais e eles realmente me desprezavam tanto. Eu era tão feliz desde que eu estivesse com a Toshio, mas eu me esqueci disso tudo e me tornei a me cercar por dinheiro. o Taki é um bom garoto de verdade. Bom, pelo menos com isso parece que resolvemos o caso do casal que infernizava Kawakami. Podemos falar para ela pelo menos e com isso devemos prosseguir com o nosso Confident finalmente. Mas o caso é resolvido. Qual será o próximo? Você quer explorar? Sim, eu ainda vou explorar porque ele tem mais alguns alvos por aqui, então, Phantom Thieves, vamos lá. Então, essa é a cheira do Doutor Oyamada. Esse bastardo parece que está comendo feito um rei. Ele cometeu um erro se apressando no desenvolvimento de um remédio e agora está colocando a culpa toda em seu subordinado. As pessoas podem acabar morrendo se não mudarmos o coração desse homem. E uma boa Doutora será demitida também. É, temos que fazer alguma coisa. E é o que nós vamos fazer. Oi, Amada, você é o próximo da minha lista. Todos são um lixo. Como o chefe do Escritório Médico Legal, eu sou superior a todos. Vocês devem demorar para que eu examine vocês. Seriam gratos de ter compaixão se quiserem que eu arrume esse lixo que vocês são. Já chegou, Yamara. Ah, você é aquele moleque que a Takemi estava falando. Ela ficou tão deprimida quando soube que sua paciente morreu. Ah, estou tão preocupado com ela. já faz tanto tempo que eu não me sinto dessa forma. Por acaso, ela já desistiu de ser doutora? Se não, é melhor dizer para ela se apressar. Não, a única pessoa que tem que desistir aqui é você. O que? Como você atreve a falar comigo um superior desse jeito? O seu diagnóstico é de arrogância sem chance de recuperação. É melhor eu tratar você imediatamente. E eu lhe por a culpa da sua morte na Takemi mais uma vez. Tá legal, manda ver. Me dê o que você tem de... É um macaco! Atenção! Cuidado com ele! Ele está solta! Sinto o poder da medicina. Tá legal. Eu acho que aqui, nessa situação, eu posso subestimar esse cara. E eu conseguirei derrotá-lo. Talvez nem precise de um Tarukaja, mas só por garantia. Bereth, me dê esse Tarukaja. Vamos acabar com ele de uma só vez. Ele vai usar o Mejiro agora. I saw that. Eu amo essa frase do Joker. E agora, eu vou só colocar todo mundo aqui em... Oh, pera, dormindo. Isso, vai ser perfeito. Maravilha, ele está dormindo. O que significa que agora, Joker, vamos lá. É hora de trazer o nosso as na manga. De que é o que aconteceu? Com o Kill Rush, isso deve acabar com ele em um só hit. Ele nem teve chances. Esse foi o poder do medicamento. Eu acho que é melhor deixar os remédios com o ataque que é o Mejiro, o cara. Você não conseguiu durar meio round. Coitado dele. Como? Como que eu não sou bom o bastante? Eu quero salvar a vida das pessoas. Eu só quero fazer algo bom e ajudar todos na história da medicina. mas eu sou um doutor medíocre. Eu só fui promovido porque eu tive conexões na universidade. Ataquei por outro lado. Foi tão criativa. Ela tem ideias e habilidades extraordinárias. Ela conquistou fama e prestígio em tão poucos anos. Eu tenho inveja dela. Por isso que eu tentei tomar todo o crédito pela nova droga. Você é uma pessoa terrível, Yamara. Se ao menos houvesse um remédio para inveja. A paciente da Taquemi não morreu. Hã? Eu achei que ela não se recuperaria. Então eu movi para um hospício onde os pacientes têm uma doença terminal por lá. Mas ela não quis acreditar no meu diagnóstico. Então ela acabou sendo transferida para outro hospital. É claro que ser transferida para outro hospital faz o seu hospital ficar mal no papel. Então eu fiz isso. todos contarem a mesma mentira. Que o paciente desistiu de ficar no hospício e então morreu. Ela não tem muito tempo sobrando. Mas talvez a Taquemi possa fazer alguma coisa. A Miwa está viva? Espero só até a Taquemi saber disso, cara. Parece que ela está viva. Eu deveria contar para ela. Sim, eu vou contar imediatamente. Imagina se eu tivesse demorado mais para fazer esse call. afidantes. Então essa é a cheira do Nejima. Ele parece tão patético. Ele está trapaceando em videogames, não é? É, esse cara é um cheater. Não é algo que você imagina um adulto fazendo. Vamos acabar com isso. Vamos! Porque o cara é boomer e um boomer não pode ganhar nos jogos. é inútil. É inútil. No mundo do Ganabauts, ninguém pode me derrotar. Trapaceando, eu não sei o que vocês estão falando. O vencedor é aquele que decide o que é certo. E eu sou o vencedor que decide qual é a justiça. E quem é o melhor vencedor do que eu mesmo? Eu sou o deus do mundo do Ganabauts! Eu sou o deus do mundo do Ganabauts. Eu sou invencível. Ninguém pode sequer pensar em me derrotar. Não importa quantos venham em cima de mim, ninguém consegue me ferir. É engraçado como ele é o deus do mundo do Ganabauts, que é um jogo de armas, mas ele usa duas espadas como armas. Mas na verdade não. O trocadilho é que ele é um cheater e esse demon é inspirado no animal cheater. No caso, o Wolsey é o nome desse demon. É, você é o mais forte. Claro, cara. É o que vamos ver. Tudo bem. Vamos terminar isso do jeito que deve começar com o arco, mas o WTF? Ok. Talvez você desvie de balas muito bem. Você está acostumado com isso. Que tal você desviar disso aqui, cara? Aliás, disso aqui, cara? Toma fogo bem na sua... Oi? Tá legal. Então, nem espada vai queimar conta com você. Não tem como você errar isso. Você vai tacar uma bomba em meio de todo mundo. Oi? Uh-oh. Isso é mal. Essa não. Ok, ela está com um jump. Isso não é nada bom. Ah! Eu acho que eu não tenho muita escolha. Eu não acerto esse cara mesmo. Pera, eu... Eu preciso pensar em alguma coisa. Ah! Vamos ver o que ele vai fazer agora nesse próximo turno. Outro Onikagura. Isso está muito dano. Isso não entra por um tris, cara. O que eu faço? Eu vou só entrar em modo de guarda de novo e torcer pra que alguma coisa aconteça no próximo turno. Outro Onikagura. Droga. Eu vou pelo menos me curar um pouquinho agora. Isso não. Seria ótimo se eu tivesse mais oito de SP, mas... Eu sei. Eu sou um péssimo ator. Basicamente, vamos só entrar em modo de guarda mais uma vez e... Eu te disse que é useless. Não há jeito de você ganhar contra mim. Olha ele. Estava todo semelhante por causa desses cheats. Eu não posso fazer nada para ele a essa altura. Vamos retratar por agora e retenir nosso aproximado. Mas que diabos foi isso? Nossos ataques não funcionavam nela? Sim. Infelizmente, aparentemente, nós não temos uma chance de vencê-lo. Ei, Morgana! O que diabos a gente faz? Eu não tenho certeza. Mas como eu já disse, aqui é o Metaverse, é um lugar onde a cognição das pessoas se materializa. Nem eu posso prever o que vai acontecer aqui. Droga! Se ao menos pudéssemos descobrir qual é a habilidade dele... Ah, ele usa hack. É, exatamente. Então, precisamos descobrir algum jeito de quebrar esse hack. Tudo bem. Mas vamos fazer isso em outro lugar. Não é o melhor lugar pra gente ficar discutindo isso agora. Tem muitas xeros aqui por perto. Ah, eu achei que eles estavam no andar seguro. Podemos fazer, então, esse ser o nosso dever de casa? Vamos pesquisar sobre isso quando voltarmos para o mundo real. Tudo bem, pode deixar comigo. e espero que isso não adicione mais peso às suas costas. Sim, temos que fazer isso. É, eu acho que tudo bem. Enfim, vamos continuar. Mas, mas eu ainda tenho mais coisa pra fazer. Por que eu voltei aqui pra cima? Não, eu tenho que continuar lá embaixo. você está, inmate! Nosso mestre admires o progress da sua reabilitação e, portanto, te deu o uso de um especial ritual. Ele requer a co-operação de fãs que estão fazendo o mesmo ordeal em outros mundos. É uma especial fusão chamada public execução. É um útil onde você escolhe uma persona de outra fãs e fusão para sua própria usagem. Nós ouvimos que existem especial poderes para personas que só atendidos com essa fusão de fãs basicamente, se você não tem boa use é para você. Você melhor se derrubar em, mate! O desenvolvimento de rituales é agora complete, mas sua reabilitação vai continuar em frente. Puta sua best effort forth toward essa ultimate goal. E liberamos um ritual que ninguém vai usar. Não, brincadeira, na verdade, é um ritual, o Network Fusion é muito bom se você quiser, por exemplo, fazer um persona super forte no Lace Game e tudo mais, porque como a própria Caroline disse, ou foi a Jacin, eu não me lembro, elas são bem parecidas. Elas mesmas disseram que tem habilidades especiais que você só consegue pelo Network Fusion e é exatamente por isso que você quer usar esse ritual, ainda mais com o Alarm Time ativado, que coincidentemente eu não estava planejando por isso, mas é um combo bem interessante, pois no Alarm Time você dificilmente consegue o persona que você vai receber quando está vendo no preview, é sempre um persona aleatório, porém aqui no Network Fusion é uma garantia de que vai sair ele, então, se você tiver um persona super alterado pelo Alarm Time e quiser fazer uma outra fusão para conseguir os status diferentes, quando ele vier e não quiser correr risco nenhum de ser um persona diferente quando der o erro na fusão, faça essa fusão pelo Network Fusion, quebra um pouco o R&D do jogo, deixa um pouco mais sem graça na minha opinião, mas aí, você não está aqui para deixar as coisas interessantes, você só quer um persona super roubado, então, ele está aí para você, caso você queira um amiguinho super forte, e eu recomendo uma usar um persona com pouquíssimas habilidades, ou seja, um persona de nível baixo, porque assim você vai conseguir colocar bastante habilidade roubada pelo Inherit dessas habilidades no jogo, eu posso fazer um vídeo melhor explicando isso, talvez, eu não vou fazer, eu não faço vídeo de guia, mas, mas, você pode pesquisar na internet, se você quiser saber, e eu consegui alguma alteração aqui, será que vai ter algo legal, zeodesign? É, alarm time é uma coisa interessante, não que eu vá usar nenhuma habilidade aqui, eu não vou usar o mothman, eu já tô dizendo, eu só fiz essa fusão porque eu gosto desse carinha, mas, eu não vou usar nenhum persona que eu conseguir no alarm time, porque, é meio, o jogo já é fácil demais, eu acho que eu não preciso de um persona super forte pra terminar ele, então, vamos só manter um do jogo e, eu não sei, talvez, tentar o R&D aqui agora, esse seria o momento que você faria fusão pelo Network Fusion com o personal alterado pelo Army Fusion, e, vamos fazer o Thunderbird, é um persona que não tinha no Vanilla, ele é exclusivo do Royal, então, por que não fazer? Mais uma vez, eu sei que eu tô me empolgando demais com o fato de ser um persona que vai vir aleatório, com certeza, mas, vamos tentar, só pelo roleplay, fazer um persona bom, um Thunderbird bom, então, vamos colocar o Zeodine, ele vai aprender Rebellion, ele vai aprender Synthes, ele não vai mudar para um persona nível 2, mas, Almighty Boost, eu não vou botar nenhuma habilidade Almighty nele, de Tragedy, vamos colocar uma rama, vai, acho que não tem mais nenhuma outra habilidade melhor do que isso, depois eu troco uma rama pelo Rebellion mesmo, isso, no caso dessa fusão, não falhar, mas as chances dela falhar são de 102%, então, essa não, eu fico tão triste com a carinha dele, ele implorando, ele parece um inseto mesmo, realmente desesperado, Mossman, não, não, falhou, é pior ainda, quando falha, porque Caroline pensa numa ideia bem pior, essa não, deve doer, cara, eu sinto muito amigo, e veio um Dice Soldier, nada mal, é um personagem de alguns níveis acima do nosso, ele é nível 40, 41, nós estamos no nível 35, se eu não me engano, então, é, não fez muita diferença, mas eu não vou usar ele de qualquer jeito, mas ele aprendeu uma cara carne, holy shit, essa habilidade é muito boa, queria poder usá-la, mas eu não vou, e o Tetra Karno também, caramba, cara, Onikagura, é, é, é um personagem bom, é o que você espera de um personagem no Alarm Time, mas, de novo, eu não vou usá-lo, por mais que seja tentador, eu não vou fazer isso, e bom, agora que conseguimos isso, vamos voltar para casa, já fizemos coisa demais aqui, conseguimos todos os objetivos que tínhamos em mente, só faltou uma Sharon para derrotar, que era aquele cheater que, infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer aqui hoje, vamos ter que esperar um pouco e, ver se temos sorte no mundo real agora, Ah, você está voltando, sim, estou voltando, e infelizmente, não temos a Kawakami aqui conosco, mas, o que a gente faz contra aquele cheater, nós não estamos ferrados se não conseguimos acertar ele, ele é invencível nesse jogo, então deve ser invencível no Mementos também, e se nós derrotássemos ele no jogo, ah, espera, ele trapaceia, ele usa cheater, e que tal, pedimos ajuda de algum jogador mais forte, supostamente, tem um cara muito bom chamado King, em algum lugar na cidade, eu vi o pessoal falando dele em fóruns, que conseguiu derrotar o cheater, usando métodos ortodoxos, é sério? Então a gente tem que encontrar ele, onde que ele está? Procurei pela conta dele no servidor oficial, mas, eu não encontrei nenhum, a fliperama em que ele jogasse, desculpa, mas se ele é famoso, então deve ser fácil encontrá-lo, não? isso é verdade? Ok, vamos encontrar mais informações sobre o King para poder descobrir onde ele fica na cidade, eu não sabia que você podia ficar famoso só jogando bem videogames, de qualquer forma, nós podemos completar aquela missão se encontrarmos esse tal de King, com a ajuda dele, nós vamos derrotar aquele cheater, é, nós vamos, supi, ah não, quem botou o Haru no grupo do WhatsApp? por favor, me perdoem por enviar uma mensagem tão tarde da noite, tudo bem, ah, eu só me surpreendi, só isso, eu peço mesmo imensas desculpas pelo que aconteceu, caramba, tão formal, ela parece ser o tipo de pessoa bem cordial com as suas palavras, meio que essa cordialidade toda faz a gente criar uma distância entre a gente, a gente é, Haru, nós somos do mesmo time, você não precisa ser tão formal, mas essa nova membra, eu preciso ser respeitosa, nós não ligamos muito pra isso, é sério, além disso, você já é uma de nós, ah, obrigada, Mako-chan, ah, tá falando comigo? ah, desculpa, os meus dedos digitaram subconscientemente isso, eu só fico feliz de ter encontrado uma amiga da minha idade, não tem problema, esse toque pessoal até que é um pouco refrescante, ótimo, espero que nós possamos ser todos os melhores amiguinhos, o Mako-chan, ah, foi mal, eu, eu meio que me empolguei, ai, cara, ok, eu acho que com isso nós encerramos essa parte do vídeo, e eu posso finalizar o episódio, oh, uma reportagem sobre o Big Man Burger, uau, no próximo bloco, acusações de ações etiéticas na Okumara Foods, já se tornou claro que o trabalho duro e as condições se tornaram bem precárias na Okumara Foods, os escândalos envolvendo o presidente Okumara pioraram consideravelmente a imagem da empresa, nosso alvo é o Okumara, as pessoas vão parar de nos encher o saco quando mudarmos o coração dele, é, eles vão, mas agora, as pessoas não param de encher o saco pra eu fazer essas palavras cruzadas, então vamos lá, quem seria eu, uma pessoa terrível de encerrar esse vídeo antes mesmo de completar as palavras cruzadas, você tinha que ter visto a sua cara, enfim, coragem, um teste de coragem normal é entrar em lugares assustadores no Japão, tem lugares assim como em cemitérios ou em templos abandonados, quem sabe, um teste de coragem tradicional é o jogo do salão dos 100 contos sobrenaturais, que ficou bem popular entre os samurais como uma maneira de deixá-los mais afiados ou mais corajosos, mais bambambam, essas coisas, enfim, e essa foi a sua sessão de palavras cruzadas do dia, eu sou o seu host Tales e eu fico por aqui, não, brincadeira, na verdade eu vou pedir pra Kawakami fazer o café porque eu preciso de café no meu sistema e eu gastei alguns itens de SP, talvez um pouco demais nessa exploração no Mementos, deve ter sido rápido pra vocês, mas eu fiquei duas horas no Mementos, então eu tive que dar uma resumida no vídeo e eu vou aproveitar esse meu tempinho, já que eu não tenho ainda o confidante máximo com a Kawakami porque eu sou burro pra fazer isso daqui, pedir o meu cafezinho pelo menos pra aumentar um pouquinho no Palace do Okumara se a gente for precisar, e bom, agora eu posso ir pra cama, em paz, na verdade não, eu tenho coisas pra fazer aqui em cima, eu quero aumentar ainda algum status social e eu acho que eu vou aumentar o meu guts, eu tenho como terminar de assistir o meu DVD ou jogar algum videogame, vamos terminar de assistir o DVD, temos o 31 aqui pra gente já entregar, devolver ele logo, depois eu aumento o meu knowledge que é meu foco e eu não sei, assista um filme. O diretor tá exigindo o manuscrito, mas o escritor, ele tá... tá ferrado, não aguenta mais, tá morrendo. Não era pra um bloqueio artístico? Como que ele vai entregar os poderes no prazo? Eu não sei, Morgana, eu não ligo. Eu tenho mais medo de como você se senta, isso é assustador. Mas aí, terminamos o DVD. Estou orgulhoso de nós meses pra aguentarmos esse filme chato. E agora eu posso focar em outro DVD também, que é o Miranology, por exemplo. Bom, está tarde, vamos ver como que a Calcum tá saindo lá no café e... Aí a gente pode dormir, ou a gente pode dormir na mesa também, serve. E aí ela nos acorda, às, sei lá, três da manhã. Coincidentemente, é a hora que eu estou gravando esse vídeo, mas... Eu queria um café agora, seria muito bom se eu pudesse ter um café. Você se demonstra um pouco de preocupação com a minha rotina de sono? Não se preocupe, eu já tive dias bem piores, mas... Vamos comer alguma coisa depois da aula? Mas eu acho que a gente não devia ir no Big Man Burger, né? Eu tenho alguns cupons, mas sei lá. Ah, não. Eu soube que você sofre um surto psicótico se comer lá. Digo, o Okumara não fez tudo isso com seus inimigos. Talvez ele tenha dado comida... Quer dizer, hambúrgueres envenenados, mas que monstro, não é? Ah, sabe, eu voltei no Okumara lá no Fensite. Os Fatal Thieves têm o trabalho de punir as pessoas ruins. Espero que eles cuidem dele também em breve. Pelo menos você não está exigindo, né? Você ainda botou um em breve no final, sabendo que a gente tem coisas para fazer e não é só querer que acontece. Os jovens desse país são a salvação, porque os adultos eles só sabem reclamar. Enfim, 20 dias faltando para nós completarmos a nossa missão e mudar o coração do Okumara. Será que faremos isso no próximo episódio? Será que não? Eu acho que não, porque tem 4 coisas ali esperando para falar com a gente. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Não querem? Vocês querem ver? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu vou mostrar para vocês. E olha só... Uau! Eu acho que já sei como que nós vamos passar um tempo no próximo episódio para maximizar o confidence. Bom, mas isso fica para o próximo episódio, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Muito obrigado por assistirem. Eu estou morto porque eu falei para caramba na parte do Mementos e eu provavelmente não vou usar nenhuma daquelas cenas na hora de falar. Mas... Uuuh! Que fofinho! O nosso logo com o bug. Enfim... Onde eu estava? Ah, sim. No próximo episódio nós vamos fazer mais alguns dos nossos confidantes e avançar um pouco mais nos nossos estados sociais também. Eu quero conseguir o meu knowledge no nível máximo. Minha... Meu... Meu profite também e... E outras coisas. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, pessoal. Eu espero de novo que vocês tenham gostado. Eu não consigo encerrar sem falar isso. Se vocês puderem apoiar essa série me ajudaria muito se vocês pudessem divulgar para algum amigo que acha que se interessariam. Seria muito importante para mim e eu acho que você sairia ganhando tanto quanto eu porque você teria alguém para conversar sobre um jogo de 200 episódios que dá trabalho fazer. Então é... Muito obrigado por assistirem. Um obrigado especial aos membros Phantom Save que mantém isso continuando a todo vapor. Então... Muito obrigado a Panopop. É o que eu não rendar. A Jordana Garcia ao Mark ao Danilo Belmont ao Digpult ao Preda Jones e ao Rantaro ao Mamiya. Vocês são incríveis, pessoal. E você também que assistiu esses dois ou três minutos de finalização de episódio. Bom, muito obrigado por assistirem e até o próximo episódio de Persona 5 Royal.